Vamos lá, aqui em aniversário, pode até pagar essa, na planilha Niver, pode pagar essa tabela. Vamos trazer só alguns dados aqui, né, que seriam importantes mostrar. Claro que o nome é, a data de nascimento do camarada aí é importante. Se você quiser colocar, sei lá, telefone, né, ou e-mail, também aí fica a critério de vocês. Vamos colocar a situação também para ver se ele é um aluno ativo ou não. Ok, aqui então, clico e dou Enter para ele colar. Posso até ser um pouquinho mais para baixo, porque aqui eu vou precisar, né, de colocar aquele campo que nós temos aqui, que é o campo hoje. Ok, Ctrl C. E logo abaixo dele eu vou precisar digitar igualzinho eu digitei na função, tá, joia? Que é hoje, né, caso ele realmente encontre e caso o aniversário seja aquele dia. Beleza. Esses dois aqui eu vou chamar de, seleciona eles e chama de critério dia. Nós vamos utilizar esse critério para poder fazer aí, né, uma busca. Aqui vou só trocar o seguinte, em vez do celular a gente podia colocar a idade dele. Fica melhor ali que a pessoa já sabe então aí a idade dele. Coloque aí o que vocês acharem melhor. Esses campos aqui eu vou chamar eles de, os cabeçados, né, pode ser de local dia. Ok. Local dia. Eu vou copiar tudo isso aqui, Ctrl C. Vou colar aqui do lado, ó, Ctrl V. Só para a gente fazer então o mês, né, vamos fazer aqui o seguinte. Então aqui vai ser o mês, nós vamos trabalhar com o campo do mês. Então este mês, e aqui eu tinha colocado que foi só este mês mesmo, dessa forma. Provavelmente a cor ali foi a mesma e ele não apareceu. Não, não é cor aqui. Ah tá, porque ele trouxe toda a função, não quero a função. Vou pegar só isso aqui, ó, este mês. Somente esse texto mesmo. Ok. Beleza. Perfeito. E aqui você nomeia também, né, esses dois aqui você pode chamar de critério mês, sem acento. E esse aqui pode ser, deixa eu aumentar um pouquinho mais esse esquema aqui. Beleza. Esse vai ser então o local mês. Ok. Então beleza. Os dados aqui já estão sendo enviados, né. Vamos fazer o seguinte. Aqui, vamos renomear essa dados 1. Vamos ver aqui, ó, essa dados 1 vai ser a nossa config. Aqui fica o nome dela ali, ó. Só que aqui a gente precisa colocar o nome pra buscar no código. Então config, tem que pegar dados ali. Essa 2 é o sht-never, de sheet-never. Ok. Vamos criar a função que vai pegar os dados, então, né, na nossa planilha dados e copiar pra nossa planilha-never. Então pra isso aqui, public, sub-never, de, ok. E a função vai ser na minha planilha dados, sht-dados, ponto-range. A partir da minha célula A10, que é onde começam ali se você olhar as informações, ponto-current-region. Então estou criando uma região copiável, tá, joia, ali. E vou utilizar um filtro avançado, que é o Advanced Filter. Beleza. Advanced Filter. Do tipo Action, dois pontos, igual, xFilterCopy. É quando eu quero trazer de um local pro outro vírgula. E aqui continuam os parâmetros. Se você quiser trocar de linha, você coloca um espaço, um underline da Enter. E você pode continuar programando aí a sua função. Aqui eu vou colocar um critério range, que seria o critério de onde ele vai colar isso pra mim. Ele vai colar na minha sht-liver, ponto-range. Lá no meu critério dia, que eu criei. Perfeito. Com base nele. E aqui, perdão, isso aqui é o critério, não local. Aqui que ele vai colar, no meu copy to range. Então eu vou copiar pra onde? Pra minha planilha niver, então sht-niver, que é o nome dela, ponto-range. Que aqui eu vou estar passando, então, o range, que é a célula, a posição, né? Qual posição? Local dia. Perfeito. Então ele pegou o critério dia, que é o meu critério, e vai colocar no local dia, que é os locais ali onde ele vai gravar. E aqui vão ser, né, registro único. Não, único aqui eu deixo falso, porque ele tem também em outra planilha. Perfeito. Ó, vamos ver se isso aqui vai funcionar, né? Nós vamos testar na próxima aula. Mas basicamente o que ele faz é pegar a partida A10, aqui dentro da minha planilha dados, onde tem o meu primeiro registro, ele começa, ele pega isso aqui como base, essa tabela como base. E vai verificar aonde eu tiver esses critérios que foram passados aqui, que é o dia e hoje, ele vai pegar dados e inserir aqui pra mim.